A você que está acompanhando as redes sociais da Onda SuFM, a gente hoje tem o prazer de receber aqui a Silvana Albuquerque para essa conversa. Ela que é coordenadora de produção, eventos e audições da Escola Teatro Bolshoi no Brasil. A única escola Bolshoi fora da Rússia e é tão importante a gente ter a oportunidade de cultura, né Silvana? Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer a Escola Bolshoi estar aqui na cidade e conversando com vocês no dia de hoje. Fala pra gente dessas audições, ocorreram essas audições aqui em Francisco Beltrão. Já tem uma prévia pra gente de como foram, né? A gente sabe que muitas bailarinas hoje esperam por essa oportunidade, né? De poder se apresentar e, claro, ingressar nesse mundo, acho que, do Bolshoi, né? Que é um sonho de muitas bailarinas. Exatamente. Claro, nós estamos lidando com sonhos, né? Nós estamos falando de oportunidades, que é a oportunidade de você ingressar numa escola de formação técnica profissional. E nós estamos falando também de pessoas que vêm procurar, nos procurar, pra ter uma formação qualificada. Porque o Bolshoi, ele é uma escola técnica profissionalizante e que, ao final da sua formação completa, que dura oito anos, né? Você vai ter, você vai poder ingressar em qualquer companhia no mundo. É um mercado internacional da dança. Então, se tratando disso, o nosso olhar dentro dessas audições, dessas pré-seleções, ele está verificando o potencial desse candidato pra se desenvolver dentro do método que a escola Bolshoi propõe, que é o método Vaganova. Então, a expectativa que os candidatos veem, né? É curioso eu falar, porque aqui nós tivemos candidatos de várias cidades próximas, não só de Francisco Beltrão, né? Mas são várias cidades que estiveram durante o dia de hoje, já foram finalizadas, né, as pré-seleções. E com uma grande vontade de ingressar na escola, de se profissionalizar. Então, isso é muito interessante e a gente sabe que o Bolshoi, ele está no caminho certo, porque o nosso índice de empregabilidade, ele extrapola os 70%. Então, é um índice que, em outros cursos, nem as maiores universidades, muitas vezes, eles alcançam na formação dos seus alunos, né? Então, é um índice fantástico aí e que vem coroar o nosso trabalho. Maravilha! A gente vê também no balé a questão da idade. Muitas crianças bem novas ingressando e crianças que já estão na sua adolescência. E é um esporte, podemos chamar a dança, né? É um esporte que envolve todas as idades, que hoje, para se dançar, para ser uma bailarina, a gente tem aí de todas as faixas etárias, podemos dizer assim. Isso! Sabe que foi interessante você colocar como esporte, né? Porque o balé, ele, primeiro, ele é um arte, né? Nós estamos falando sobre a arte. Mas o cuidado com o corpo é de um atleta. Então, por isso que, às vezes, a gente fica, puxa, é arte, é esporte, o que que é, né? Então, ele é uma arte que tem o cuidado de um esporte, né? O seu preparo físico. O que os bailarinos fazem em palco é algo, assim, esplendoroso, né? E sim, várias faixas etárias para ingressar na escola. Quando você ingressa, para nós, por exemplo, né? O candidato ali que chega com 9 a 11 anos, ele vai ingressar no primeiro ano do Bolshoi. Então, são turmas que vão ser formadas a partir desse primeiro ano. Não precisa nenhum conhecimento em dança. Pode não saber nada, principalmente os meninos, eles chegam ali realmente sem ter um conhecimento prévio em dança. A partir dos 12 anos para os meninos e 11 anos para as meninas, já ingressam nas turmas a partir do segundo ano do Bolshoi. E ali, sim, já precisa de um conhecimento prévio em dança. Quanto maior for a idade desse candidato, mais vai ser exigido esse conhecimento técnico para eles. Porque eles ingressam em turmas que já existem. Então, se eu tenho, por exemplo, 14, 15 anos, eu vou ingressar lá no quinto ano do Bolshoi. E eu preciso estar perto da técnica que eles já fazem lá. Então, claro, as chances, elas são maiores para os mais novos. E aquela, poderíamos dizer assim, mística que tem em relação aos pés das balerinas? É muito exigido mesmo, né? É. É exigido pelo seguinte. Os meninos, eles não sobem na sapatilha de ponta, aquela pontinha do pé. A não ser, existe uma companhia no mundo que se chama trocadeiro. Essa companhia, ela é feita só de rapazes e eles usam pontas, né? Mas é uma companhia que já dança nesse estilo. Mas, via de regra, o bailarino homem não utiliza essa sapatilha de ponta. Para as meninas que, dentro da técnica de dança clássica, utilizam essa sapatilha, elas necessitam, eu vou mostrar aqui no meu braço, mas seria no pé, né? Elas precisam do arco de pé aqui, de um formato, porque elas vão ficar na pontinha. Então, se a menina não tem esse arco do pé, que vai ser condizente a subir nessa sapatilha de pontas, vai ser difícil para ela fazer um balé profissional. Nós estamos falando do quê? De quatro a seis, sete horas de exercícios por dia. Nós não estamos falando que ela não pode dançar, ela pode fazer um balé, ela pode ter o seu hobby, né? Ela pode dançar. Então, nós estamos falando de balé com uma carga muito grande, porque tem a saúde dessa criança, né? Ao passar dos anos, essa carga de atividades físicas, quando ela não tem essa angulação correta, pode ser prejudicial. Então, a gente tem que pensar na qualidade de vida também, de longa duração. Então, por isso que é exigido, né? É visto com um olhar, assim, muito apurado em cima desse candidato, para que ele não venha a sofrer depois, né? E é exigido porque são algumas horas em cima dessa pontinha de pé e esse treino em cima disso, né? Agora, quando você começa ali criança e você tem uma preparação correta, não é tão exigente porque você está trabalhando essa musculatura para ser forte e quando ela é feita com qualidade. Uma musculatura forte vai dar sustentação para você não ter tanta exigência nesse pé, porque é o seu corpo inteiro que vai trabalhar a dança. E Silvana, quando a gente fala de crianças, de sonhos, desse treinamento que é de um atleta profissional, de um lançarino profissional, essas oito horas diárias que exige tanto, como lidar também com esses nãos, né? Que infelizmente acaba acontecendo e muito mais do que sim, como é um atleta de alta performance. Exatamente. O não, ele é tão necessário na nossa vida, porque ele nos constrói, ele constrói aquele adulto, quando você tem ele a partir da infância, ele vai construir você um adulto seguro, um adulto que sabe receber os nãos que a vida vai te dar, porque são muitos, né? É aquele adulto que vai receber esse não e vai aprender a trabalhar para conquistar um sim, naquela área que quer, ou às vezes em outra área. Ele vai saber desviar o seu percurso e entender que às vezes não é aquele o seu caminho e vai trabalhar para construir um outro. Ou ele vai persistir, vai ter a sabedoria de persistir naquele e tentar ver, oh, tá, eu recebi um não agora. Mas o que é esse não? O que esse não quer me dizer? Por onde eu tenho que crescer através desse não? Então, sabe que às vezes aquele candidato que recebe os nãos, ele cresce mais do que aquele que recebeu o sim, porque ele vai ser mais bem preparado para as questões da vida? Então, assim, tudo vem para nós na hora certa. Nós temos às vezes muita ansiedade com relação a todas as questões da nossa vida, para falar a verdade, né? E tudo vem na hora certa. A gente tem às vezes é que respirar fundo e entender que lição é que ele não está nos trazendo e construir aquela ponte para o sim. Muito bem, né? Uma grande sabedoria, um grande conhecimento para essas pessoas que infelizmente, às vezes por um motivo ou outro, acabam levando o não em qualquer aspecto da vida e lutar por esse sim, seja qual for, né? O caminho adotado. E agora a gente falando desse espetáculo que acontece amanhã e acontece na quinta-feira. Todo mundo está tão ansioso, né? Para assistir, para ter essa oportunidade. O que as pessoas que se fizerem presente aqui vão poder acompanhar? Olha, o nosso espetáculo, ele está, assim, muito bacana. O primeiro ato, são dois atos, em intervalo de 15 minutos. O primeiro ato, a gente tem trechos de renomados balés de repertório. Nós temos, por exemplo, são dois dias. O primeiro e o segundo dia, eles têm nuances diferentes de apresentação. O primeiro dia, a gente abre com melodia de Gluck, por exemplo. No segundo dia, a gente abre com a morte do cisne. Então, por exemplo, é uma diferença. Porém, nos dois dias, a gente dança águas primaveris, só que com um elenco diferente. A gente tem trecho de Don Quixote no primeiro dia. No segundo dia, a gente tem Diana Yaktyon. Então, são grandes balés conhecidos mundialmente e a gente está trazendo esses trechos. Nós temos também dança a caráter, né? A gente tem Mercedes, do balé Don Quixote. A gente tem Gopak, que é uma dança a caráter ucraniano. Então, enfim, são várias essas danças do primeiro ato. Já no segundo ato, nós temos um balé contemporâneo, que se chama Kaori. E ele traz movimentos muito vibrantes, a iluminação é muito bonita. E realmente o público sai, assim, entendendo como é importante a gente valorizar a arte no nosso país. Porque a alma sai, assim, respirando diferente. Silvana, você que anda por todo esse Brasil, fazendo essas seleções, como que está o impacto hoje, muitas vezes da tecnologia até? Eu acho que em todos os âmbitos a gente está vendo isso e no balé, com certeza, não é diferente. A tecnologia, ela vem para somar. Tudo que é crescimento, que representa evolução, que é disruptivo, vem para somar se a gente entende. Por exemplo, os nossos espetáculos, nós temos o nosso balé completo quebra-nozes, né? Nós vamos aí estrear o Lago do Cisne para comemorar os 25 anos do Bolshoi em março do ano que vem. Nós utilizamos a tecnologia a nosso favor. No quebra-nozes, nós temos um VJ que dá uma animação no fundo do nosso balé, que interage com os bailarinos nos momentos da apresentação. Então, eu só vejo de forma positiva tudo o que acontece, desde que a gente saiba lidar com sabedoria e respeitando a tradição. Muito bem, está aí a Silvana, ela é responsável por toda essa atração que nós, aqui de Francisco Beltrão, vamos poder acompanhar. Então, a Silvana Albuquerque, ela é coordenadora de produção e eventos e audições na Escola Teatro Bolshoi do Brasil. Prazer imenso receber você aqui nas redes sociais da Onda Suu FM e também na Rádio Onda Sun. Um prazer para a Escola Bolshoi e acompanhe as redes sociais da Escola Bolshoi também, no Instagram, enfim, todas as nossas redes sociais e eu tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho que nós realizamos. Obrigada. Obrigada a eu, com informações aqui para as redes sociais da Onda Suu FM, repórter Patrick Rodrigues.